Olá, crianças! Hoje vamos ouvir a história dos Três Porquinhos. Palhas entrelaçou e tormadeiras e marteladas, prático, tijolos e cimento usou. Cuidado, porquinhos! O lobo vai chegar e todas as casas vai soprar! Fum! 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 A casa de palha foi pelos ares. A casa de madeira também voou. Só restou a casinha de tijolos que todos os porquinhos abrigou. Grande festa na floresta. O lobo despencou no caldeirão. Queimou seu rabo, fugiu depressa. Não volta nunca, não. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lá, 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 lá.